e fala galera aqui do canal tudo bom com voo vocês começando mais um vídeo aqui no canal de minecraft a série aqui nós tá fazendo o episódio 4 hoje estamos aqui com meu primo elbert fala aí o elbert fala aí então bora lá galera ele ainda não tem uma cama né e galera não se esquece de se inscrever aqui no canal deixar o sininho e ativar o sininho e deixar o like beleza isso me ajuda muito então vamos lá amanhã vai sair não se esquecem que vai sair vídeo de roblox a minha irmã e com o meu amigo beleza eu posso captar um tanto de coisa eu vou captar uma par não posso captar uma espada só não pega as duas carne que tá aqui e agora eu vou gastar mais um pronto já tem tudo eu sei que eu posso jogar fora que vai acabar mesmo então vamos borrar só que vamos bora e se esconde um bloco na hora eu vou colocar um kuip e se esconde se esconde cara me dá só madeira por favor pode embora Obrigado Obrigado Tá um pouquinho só O que? Tá achando Como assim? É madeira Pronto, você tem mais carne? Eu não, não tenho mais carne Já tenho, já tenho Mas ali Eu vou fazer mais Mais carne? Agora eu vou comer só uma Só uma Obrigado Obrigado Uh A vida é feia A vida é feia Ah, desculpa Nossa Nossa, eu tenho quase uma Pega de 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 terra? Hum Tem quase, não tem Você quer? Toma para analisar A minha imidária Uau, uau Uma pack Uma pack Eu vou ficar rico, rico de noob Uau Eu sou fã do Eu sou fã do noob Pronto Pronto Agora acho que eu tenho mais Tchau, 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 tchau Não, só tem mais uma Vou cagar aqui galera Tô brincando Tô brincando com ela Cara, isso aqui é granito meu É granito? E daí? E daí? Olha Olha Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho duas Um Um Que pena Eu vi Eu vi uns negócio Do Ender Não Ender Mas Tem Você tá amanhecendo Ó Tem 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 O Ver Já pode sair Três, três, três Vem, vem Não Mas Cada um Não Mas Eu tenho que achar uma 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 Deixa eu ver se eu tenho aqui Hum Não Não, sério, eu achei que você fosse Uh Não Cara, sério, eu vi as costas Doendo Eu vi Eu quase olhei pro olho doendo Por que? Você não pode olhar, não? Não, não pode, se você olhar ele começa a te bater Oh, não olhei Ai, meu Deus Eu nunca gostei do Ender Não, não sei por que, mas Eu nunca consegui matar O Ender não é só que a Kessie assim Ah, não Kessie? A Kessie que te viu a foto Você falou que me fugiu Não, é verdade Não, não Olha o Elbert Vem cá que eu vou te dar um presente, cara Vem cá que eu vou te dar um presente, cara Vem cá Vem cá Vem cá Você quer ou não, mano? Só fala Eu quero Uh Não precisa não, precisa não Pera ai Pode te dar? Pera ai Você pegou machado? Olha no seu inventário Dropei Vou fazer para mim aqui Eu tenho pá, picareta Não, não Eu não tenho picareta não Você me deu um Duas Pode ficar Aqui Eu faço Mais pau Não tem Aqui Pode dormir Um pouco Pá Fazer uma Não tem Consegui pular na cama Olha Aqui 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 Tudo de pedra Eu vou fazer tudo isso aqui Vou tentar fazer uma plantação Eu já tenho Quero 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 Uma 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 Ah não É isso Presente ai Três espadas Três espadas para isso É isso É isso Que eu quis falar Entendeu? Só que eu falei Errado É porque Enderman Estão parecendo a coisa Eu tô achando que Eu tô achando que Olha o poe Olha o poe Olha o poe Olha o poe Nunca sei Nunca sei Eu quase matei Ele Mas É a segunda vez Que eu tenho que matar ele Ele Eu É Nunca consegui matar ele Tá vendo galera Como tem Eu já consegui Já Aquece Deve ter matado Um Ah umas Quatro mil vezes Aquece Nossa Só uma garantia É o que eu estou dizendo Cinco Nossa Nem Eu instalei Nem o Elber Nem meu primo Que tem oito galera E consegue fazer isso Com a minha irmã Eu nem consigo matar o Enderman Só que a irmã Do Guilherme O Guilherme Tem só cinco anos Já conseguiu Ah Eu estava com um sete Eu nunca consegui Me ajuda aqui A sair desse lado Ah pera ai Tá então deixa eu ser Não 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 Deixa 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 Não vou deixar Cadê o Temer Tem que pegar Esse Né Isso Consegui! Cadê o setaculho? Nossa, achei! Não, não vai ter achei Vai ter achei Ah, não, achei, achei, achei Achei, galera Eu tenho achei Achei, achei Achei, achei Uma cama Azul, né? Você pode ficar com a cama Azul, eu vou fazer uma cama Laranja Bem que eu podia ter duas camas Uma cama azul e uma laranja Não, não, duas camas não Duas camas não Como já falou Não, não, duas camas Tá bom Eu ia dormir Nunca Vai até agora Mãe te mandei Tem alguma corante? Corante Eu vou conseguir fazer Minha Eu vou pegar só Eu vou pegar só Três pedaços da Vou pegar Vou pegar só Três pedaços da nossa casa, tá bom? Não, não Eu tenho madeira Eu tenho madeira Você quer pra quê? Não, aqui Eu tava com medo de costumar um Cadê o seu? Cadê o seu? Não, não, não Não, não Por que você tá fazendo isso? Não vai conseguir o segundo andar? Eu vou Vambora Me dá só três madeiras Três? Três, só um Tom Obrigado Agora eu vou fazer minha casa Agora eu vou conseguir fazer minha casa Calma Calma Olha, cara Já vai começar a movimentação Oh, que que você tá armando? Vou 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 Só aqui do lado Vou pegar Porque eu acho que dessa vez Eu não vou se perder, né? Né? Vou 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 Eu Eu sei onde que eu tava caminhando Minha casa agora se perdi no outro episódio Vou 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 Eu Ou Eu Ou A A Ou O que é isso? Vamos, vamos bazar? Simbolando o Goku Vamos bazar? Já tô dormindo Vai, entra na casa Só não fiz uma perguntação, por favor A porta tá aberta Vai, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Agora vamos dormir Calma, você levantou, cara Desculpa Ai meu Deus Eu não entendi nada Eu não entendi nada Tô pegando carne aqui pra não comer Você tá com fome? Eu tô Com três barrinhas sem comer E você? Três barrinhas também Opa galera Opa galera Opa galera Não, deixa eu alcançar Vou pegar uma aqui Não mata galera Não mata, não mata Só que é isso Ele tá matando o animal Tadinha Não tem nada O que é isso? Você deu porra Eu acho que é um villager O que é isso? O que? Tem um villager Invidível Olha Tô batendo Tô batendo Esquisito Cadê ele? O lobo Ele morreu Que isso? Você viu um villager invisível Vê se você tá com uma poção de invisibilidade aí Não Nossa Fez barulho de villager Olha Olha Legal Tá bom Uh Você pegou uma poção de invisibilidade? Não Se eu pegasse cara Eu ia ficar muito feliz Mas eu não peguei Vamos mostrar Quer saber? Eu vou pegar um Cara Eu tô com Olha Uma vaca de Uma vaca de estimação E uma ovelha Pronto Tá de brincadeira com a cara Domei as duas Quer também? Ou Cara de bunda Hum? Não tem uma Vamos lá então galera Vamos pra dentro de casa? Vem 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 Vamos encerrar o vídeo Tá aqui Vem vem E galera Esse foi o vídeo Então Nós ficamos por aqui Então Falou E fui Episódio Vai sair novo vídeo amanhã Falou